O projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte privado, como o Uber, por exemplo, foi aprovado pela Câmara de Deputados. Só que o Legislativo passou a responsabilidade para os municípios legalizar a atividade. Essa designer gosta de sair nos fins de semana com os filhos. Ela adotou o aplicativo como meio de transporte. Eu uso a praticidade por causa das pessoas que são mais educadas, pelo tempo, a média, a corrida de tempo que a gente sai de um lugar para o outro. A praticidade e a simplicidade dos motoristas. Ricardo também aderiu ao Uber e disse que conseguiu economizar. Pela economia e pela praticidade, né? A gente está se locomovendo para qualquer lugar mais rápido. Barato e rápido, o Uber, um dos aplicativos de transporte mais usados, pode ter as corridas e o valor alterados nos próximos dias, depois de uma decisão dos deputados federais em Brasília. A Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei que trata sobre o serviço de transporte por aplicativo e passou a responsabilidade para os municípios regulamentar a atividade. Aqui na capital, a Câmara de Vereadores já se mobiliza para elaborar propostas de regularização do aplicativo. Isso daí foi uma grande vitória para a gente. Teve até alguns motoristas que falaram que não foi, porque nós iríamos pagar a INSS e alguns outros tributos para a prefeitura, mas se for olhar pelo lado bom da situação, nós estamos agora meio que respaldados, né? Até os taxistas, principais concorrentes dos aplicativos de transportes, são favoráveis à regulamentação. Primeiro que o nosso governante, né, ele se regulariza o aplicativo para que seja um serviço de igual para todos, né? Que eles pagam os impostos dele devido, entendeu? Assim como nós pagamos nossos impostos também. Nós não somos contra, vamos se regulamentar, dá para todo mundo trabalhar, tanto para nós como para os aplicativos. Todos temos que seguir e pagar as normas dos impostos que a lei exige. São 10 mil motoristas de Uber cadastrados só aqui na capital. Pelo menos 6 mil estão atuando. A partir desta semana, os 42 vereadores de Manaus vão discutir e tomar decisões sobre o destino dos aplicativos de transporte. Até a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos deve apresentar um projeto para a regulamentação da categoria. O INSS vai voltar a atender nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. O órgão inaugurou hoje duas agências flutuantes. O investimento foi de 4 milhões de reais. Uma das unidades fluviais Prev Barco foi apresentada nesse sábado no porto de Manaus. Os serviços vão ser oferecidos para mais de 6 mil moradores de comunidades nas calhas dos rios Negro, Amazonas, Juruá, Purus, Madeira, Solimões e Japurá. Eles ficam nas comunidades e na sede do município mais ou menos 10 dias úteis de atendimento. A gente analisa muito quanto tempo faz que o barco não visita aquela cidade e o tamanho da população. O serviço fluvial do INSS estava suspenso desde 2014. Toda a estrutura dos Prev Barcos foi reformada no padrão das agências fixas. Nós temos aqui 500 mil pessoas no estado do Amazonas que já tem os seus direitos, os requisitos implementados para uma aposentadoria, para um salário de maternidade, para uma pensão e não conseguem chegar até uma das unidades do INSS. A expectativa do INSS é realizar 80 mil atendimentos até o fim do ano. E olha, começou agora há pouco a segunda edição do Festival Paraense na Arena da Amazônia. Quem está lá ao vivo e conta para a gente como estão os preparativos da festa é o Valdir Adriano. Bom dia, ou quer dizer, boa noite, né? Valdir, que a gente está aqui desde cedo e a gente não vê a hora passar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Priscila. Boa noite a você que acompanha a TV em Tempo, o Jornal em Tempo, nesta noite de sábado. A gente está aqui em direto da Arena da Amazônia acompanhando a festa que já começou a partir das 17 horas. A gente vai conversar agora com o organizador dessa festa que está na sua 5ª edição, é o Carlos Júnior. O que esperar esse ano da festa? Então, a gente está esperando um grande público, né? Afinal de contas, a comunidade paraense em Manaus é gigante, enorme. E é para eles que a gente está fazendo esse evento. E lógico também, para a manauara que admira, né? Que curte muito o Belém do Pará e todo o estado do Pará. Enfim, aqui a gente está preparando mais de 30 barracas de comida paraense. Tem um bazar gigante aqui com mais de 30 estandes também. E no palco, Pinduca, hoje e Amazon Beach. Amanhã tem Wanderlei Andrade e Pintacuia. Então, assim, tem muita coisa boa. O paraense vem aqui matar a saudade um pouquinho lá do Pará. Hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã, os ingressos são 5 reais, é simbólico, em prol do Promenal Dom Bosco. Pois é. Esses ingressos, apenas 5 reais, vão ser revertidos em ações também na reforma, na realidade, na instituição do Promenal Dom Bosco. Isso, o projeto Promenal Dom Bosco sobrevive de doações de benfeitores. O Carlos Júnior já ajuda o Promenal há muito tempo como benfeitor. E esse é o segundo ano que ele ajuda o Promenal. Ano passado, com a arrecadação de alimentos. E esse ano, através da renda, parte da renda dos ingressos. Isso vai fazer um benefício muito grande para os nossos jovens do Promenal Dom Bosco. E eu conto que o público venha para cá hoje e amanhã, que vai nos ajudar muito. Como é que tem funcionado essa parceria com o Carlos Júnior, com esse evento? Ah, essa parceria é maravilhosa, porque além de nos ajudar financeiramente, né, com o projeto, que ajuda a manter o projeto, a educação profissional dos jovens, também ajuda a divulgar o trabalho do Promenal Dom Bosco com o programa de aprendizagem, onde qualificamos os jovens para as empresas. Então, é muito mais bem visto quando é apoiado por uma empresa séria como essa. Olha só como o evento, mostra aqui, Anderson, está lotado nas primeiras horas e tem uma turma aqui que está bem animado. Aqui, ninguém é paraense, mas está todo mundo curtindo. Ninguém aqui é paraense, mas está todo mundo curtindo. Sim, com certeza, a expectativa está grande, principalmente aguardando o Pinduca. Quem aqui veio na primeira edição? Todo mundo bem, todo mundo bem na primeira edição? Aqui o pessoal é só alegria, o evento vai continuar durante a noite, até as 23 horas e amanhã também vai ter a mesma edição aqui direto da Arena da Amazônia, na zona centro-oeste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Eita, que a festa está boa, hein, Valdir? É bom que o plantão já está terminando, dá para aproveitar, né? Olha, no próximo bloco, em uma semana, quatro pessoas são presas com drogas no aeroporto Eduardo Gomes. Ainda você vai conhecer a promessa amazonense de 15 anos da luta olímpica. Os detalhes depois do intervalo. E aí E aí